Boro, o micronutriente com efeito macro. Sabemos que na natureza tudo está interligado. Milhares de fios se entrelaçam para criar a vida. Na arquitetura da planta, o boro é um desses fios essenciais. Micronutriente vital para a formação de novos tecidos, atua desde a estrutura da célula vegetal e segue além, estimulando o metabolismo, a sanidade, o crescimento, enfim, cumprindo um papel indispensável no desenvolvimento pleno da cultura. Com um registro milenar na história da humanidade, o boro acumula um acervo de descobertas científicas que iluminam questões centrais na agricultura, qual o ponto de equilíbrio, as demandas no ciclo vegetativo, fontes e formas de aplicação, entre outras. Para encontrar as respostas, compartilhamos nesta websérie o conhecimento de grandes pesquisadores, professores, agrônomos, produtores e especialistas no tema. Aproximando a ciência de quem produz, buscamos explorar todo o potencial do boro, o micronutriente com efeito macro, essencial para tecer a planta cheia de vida. Olá para todos, vamos dar início a mais uma entrevista técnica da sequência que a gente vem conduzindo. Dessa vez a gente vai entrevistar um agrônomo que também é produtor rural, o Leonel Silvestrin, e a partir desse momento eu vou apresentá-lo. Ele vem de uma família de produtores rurais do Paraná, um estado brasileiro que tem muita tradição no cultivo de cereais e de outras culturas. O Leonel Silvestrin é engenheiro agrônomo, formado em 2014 pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Ele teve uma experiência na empresa Bayer Crop Science, na área comercial na região do oeste da Bahia, e desde 2016 é proprietário e produtor rural da fazenda Rosa dos Ventos, que fica no município de Formosa do Rio Preto, na Bahia, também na região do oeste baiano, uma região tradicional no cultivo de grãos. E nessa propriedade ele planta soja, milho, sorgo, milheito, feijão calpi, e vai conversar com a gente sobre as questões relacionadas à nutrição dos cultivos, especialmente com a sua experiência nessa região e com trabalhos com o elemento boro. Então, Leonel, seja muito bem-vindo ao nosso espaço aqui. A gente espera e tem certeza que a sua participação aqui vai agregar muito em termos de conteúdo e conhecimento. Obrigado, Eduardo. Vamos falar um pouco da experiência que nós temos, né? Então, vamos lá. Legal. Queria agradecer também pela oportunidade de estar participando aí com vocês, sobre... falar um pouco sobre boro, né? Um micronutriente tão importante. Claro, excelente, Leonel. Muito obrigado. Você tem muita experiência e vivência com cultivo de cereais por meio de sua atuação profissional, especialmente como produtor, né? Se você puder contar um pouco pra gente, né? Sobre a sua avaliação acerca dos principais desafios técnicos encontrados em lavoura de milho, soja e algodão, né? Sob a ótica da fertilidade do solo e da nutrição mineral como um todo. Como é que você enxerga hoje, né? Com a tua vivência e experiência, não só como agrônomo, mas também como produtor, né? Tá na linha de frente. Esses desafios. Tá contigo. Então, Eduardo, é o seguinte... Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né? Talvez não seja uma... Não seja unânime. Algumas pessoas podem ser que discordem, outras pessoas podem ser que concordem. Eu vou falar sobre a minha experiência. Então, nós produzimos numa região, na região oeste da Bahia, que é uma região de cerrado. E o cerrado é um solo extremamente pobre nutricionalmente. Então, pra nós chegar a conseguir produzir, nós precisamos de muito esforço. Porque nós pegamos um solo extremamente zerado, né? E nós precisamos construir esse solo. Além de falar que é um solo mais arenoso, que também já dificulta um pouco mais essa preparação. Então, nós precisamos de muito trabalho, desde que abre esse solo até chegar a produzir. Pra nós conseguir um ponto crítico de cada elemento, já é muito difícil. Porque nós precisamos de alta fosfatagem, alta calagem, e também altos níveis de potássio, né? Pra chegar a conseguir produzir alguma coisa nesse solo do cerrado, que é tão... É um solo muito bom. Quem conhece ama isso daqui, mas é muito difícil de conseguir chegar lá. Então, demanda muito trabalho, muito esforço, e vai... Gasta muito, né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos chegar em um equilíbrio. Então, se nós precisamos chegar... Já é difícil chegar a pontos críticos. Então, nós precisamos chegar, primeiramente, em pontos críticos. Depois, nós precisamos chegar a níveis ideais. A partir disso, chegar a um equilíbrio nutricional. E isso vale para os macronutrientes como para os micronutrientes. Então, o mais importante de tudo é chegar em equilíbrio. E isso daí que é o mais difícil para nós. Muito bom, Leonel. Acho que o que você trouxe tem muito a ver com o que a própria pesquisa, o que a literatura e a experiência técnica mostram, né? Que solos de regiões tropicais e aí o cerrado, né? O principal região brasileira, né? Representante dessa tropicalidade de solos, né? Tem como principais ali limitações que são exatamente a alta acidez, né? Associada, às vezes, a teores elevados de alumínio, que pode se tornar questões de elementos tóxicos e tudo. E que realmente dificulta o crescimento de culturas, né? Especialmente variedades mais novas que são muito produtivas, mas, em contrapartida, são muito exigentes em um ambiente químico favorável, né? Além da acidez, a questão dos baixos teores, como você destacou ali, a necessidade de investimento em fosfatagem, né? Aplicação de fósforo em doses suficientes para corrigir, né? Então, acho que a sua experiência traz isso aí, né? De acordo com os relatos científicos e literatura e o conhecimento realmente técnico aí do meio, né? Muito bom. Vamos entrar no segundo ponto, Leonel, aqui do nosso roteiro, tá? Bom, as cultivares de soja e milho, né? E você pontuou que você planta, né? Tanto soja e milho na safra, na safra principal. Atualmente, plantadas apresentam elevado potencial de alcançar grandes produtividades, né? Cada ano a gente vê muito investimento, né? Das empresas de genética em desenvolver materiais que tragam realmente produtividades maiores, né? Cada ano a gente vê isso, né? Mas como consequência, efetivamente, dessa alta capacidade produtiva, né? Essas variedades, esses cultivares, elas também apresentam elevados requerimentos nutricionais, tá? É uma coisa que está ligada à outra, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco acerca das demandas nutricionais dessas culturas, especialmente dos cultivares que você tem mais experiência, né? Considerando, sobretudo, das atuais expectativas de produtividade. Como é que você tem trabalhado essa questão, Leonel, no teu dia-a-dia aí, na tua lida, né? Enquanto produtor e agrônomo também. Então, Eduardo, o meu ponto de vista sobre a nutrição, que nós precisamos ver o solo como um todo, não só quimicamente, mas temos que ter um solo equilibrado biologicamente, fisicamente e quimicamente. Como eu vim do sul, lá você tem um plantio direto consolidado há 30 anos, né? Tem áreas que faz 30 anos que não é colocada uma niveladora na área. Então, isso é um espetáculo. Aí eu cheguei aqui na região, vou dar um exemplo, e olhei um solo arenoso, um solo arenoso, quimicamente era um solo muito bom, ah, vamos produzir. E mesmo com cultivares de alto teto produtivo e com um bom regime hídrico, o nosso teto produtivo era 70 sacos, 72 sacos por hectare. Aí eu olhava, eu ouvia o pessoal falando e tal, ah, fulano de tal, produziu 85 sacos por hectare. Poxa, mas nós estamos em 72, choveu bem, o solo está bom, 72. Ah, o cara escarificou. Falei, mas como que o cara escarifica a área, né? Mas aprendendo a faculdade, o solo plantio direto não pode mexer numa área. Aí o que eu peguei? Fui lá, peguei um penetrômetro, vamos medir essa resistência do solo. Colocamos o penetrômetro, solo compactado. Então, aí vai, coloca o escarificador, a partir disso, teve um boom, sabe? É um exemplo que eu estou dando. Teve um boom de produtividade. Então, a partir disso, porque mesmo nós fazendo a braquiária, o mileto, que é muito difícil aumentar o teor de matéria orgânica aqui por causa do regime hídrico, né? Chove seis meses, seis meses é cipo. Então, quando começa a chover, nós já estamos plantando, quando nós estamos colhendo, a chuva já está quase se encerrando, então é muito difícil fazer palhada, muito difícil melhorar a matéria orgânica. Mas mesmo nós fazendo uma braquiária, mesmo com o mileto, nós não conseguíamos quebrar essa camada de compactação do solo. Aí tivemos que intervir fisicamente, que foi com o escarificador. aí é onde que eu quero chegar. Se você tem um solo compactado e você está com um bom teor de boro, que é o nosso principal objetivo, falar de boro. Nós temos o boro na parte vegetativa ali, no período vegetativo da soja. Ele estimula muito o enraizamento. Então, o boro vai ajudar muito caso esteja uma estiagem. Ah, beleza. Mas se o solo tiver uma boa estrutura física, porque se... Como que ele vai... A soja vai melhorar, vai descer o perfil do solo se esse solo está compactado? Né? Então, nós precisamos também desse equilíbrio na biologia, na física e na química do solo. Não só na química, como nós falamos anteriormente. Então, você acaba gastando muito dinheiro em uma coisa que não vai te dar o resultado porque você está agindo errado. Então, nós temos que ser muito pontual e entender muito bem onde que nós estamos errando. Né? Não podemos ser também cabeçadura, sempre tem que olhar o que os vizinhos estão fazendo, o que os consultores estão indicando para nós melhorar cada vez mais esse sistema de produção. Outro exemplo que eu vou dar, na safra passada, por exemplo, toda a nossa área, 100%, ela é mapeada com análise de solo. Não vou falar agricultura de precisão porque o meu modo de ver falta muito para nós chegar em uma agricultura de precisão mesmo. Mas a nossa área, ela é mapeada 100%. E mais da metade da nossa área é a área nova, entre quinto a primeiro ano de plantio que foi a safra passada. E você pega uma receita de bolo que muitos produtores fazem é 90 kg de fósforo por hectare. Aí, o que que nós pegamos análise e não, vamos ter que realocar. Então, teve talhões que foi zero fósforo e teve talhões que foi 180 kg de fósforo. Foi um ano excelente, foi um ano excepcional. Teve áreas, não foi média, mas teve talhões que nós chegamos a colher 92 sacos de soja por hectare com zero fósforo. Então, aí que eu chego. Nós precisamos ter um equilíbrio. Nós temos que agir corretamente em cada fator, na física, na biologia e na química. E na química, não só em macro, mas em micronutrientes. Aí também, que é o boro, que tem dados resultados excelentes. Perfeito, Leonel. Muito bom, acho que você pontuou muito bem os três fatores de qualidade do solo, parte biológica, física e química. E você, falando da questão da compactação, é bem importante destacar que o solo, quando ele está compactado, existe uma destruição dos poros. Então, lembrando que o solo é um sistema de três fases, a fase líquida, sólida e gasosa. Então, tanto a parte gasosa como a parte líquida, que é a água do solo, a água que o solo armazena, ela fica armazenada nessa porosidade. Então, toda vez que há compactação, como você ilustrou bem, que identificou na área que você estava preparando e tudo, a presença de solos compactados, é bem importante entender que há uma limitação de armazenamento de água nesse solo, mesmo que haja chuva suficiente na região. Se você tem uma estrutura de solo, que, de maneira prática, a gente pode comparar o solo como se fosse uma esponja. Imagine que essa esponja está com seus poros menores ou destruídos. Então, praticamente, você não vai ter capacidade de armazenar. E isso também tem uma interferência, como você próprio trouxe, na própria parte química. Então, determinados elementos, exemplo, do próprio nitrogênio, cálcio, boro, eles têm um fator muito importante, chamado a absorção, o contato do elemento com as raízes, ela se dá por um efeito chamado de fluxo de massa, que, na prática, significa que a entrada do elemento na planta, ela se dá com a água absorvida pelas raízes. Então, é todo um efeito em cascata. Se você não corrige ou não identifica, tem muito produtor que não consegue identificar ou não tem um consultor, não tem uma orientação técnica para realmente diagnosticar se há ou não problemas de compactação, dentre outros efeitos. E eu destaco também, dentro dessa sua abordagem no segundo ponto, a experiência que você tem do que é o conceito efetivamente do plantio direto vindo e nascido ali na região sul do país e se deparou com uma região onde efetivamente ainda não se pratica em sua plenitude o plantio direto. Dá por uma questão cultural, uma questão de construção ainda, de fatores relacionados à parte química do solo ao longo do perfil do solo. Tá certo? Então, acho que foi muito bem colocado esse segundo ponto. Bom, a nossa terceira questão, ela vai entrar realmente nas questões do boro, que acho que vai ser bastante interessante e importante a sua experiência e compartilhar conosco aqui e com quem vai nos assistir a sua vivência com esse elemento. A deficiência de boro é indicada como o distúrbio nutricional mais comum em vários cultivos ao redor do mundo. A gente tem dados, informações que têm mostrado isso. E ela se intensifica especialmente em regiões de solos arenosos, como é realmente a região do oeste da Bahia onde você está, e sujeito a altos volumes e intensidades de precipitação pluviométrica. Gostaria que você compartilhasse suas experiências com o elemento boro, você já deu uma pequena fala sobre os resultados que já tem observado, e a fertilização borotada. Se você puder também destacar levantamentos e diagnósticos para esse nutriente, como você trouxe que tem feito a agricultura de precisão, se você puder comentar se há ou não grandes diferenças em termos de teores de um palhão para outro, de uma região para outra dentro da propriedade. Funções e manejo dessa adubação em sua propriedade. Então, se você puder abordar esses pontos aí, acho que fica bem enriquecedor. Está contigo, Leonel. Eduardo, nós já vai fazer, vai para a quinta safra que nós utilizamos boro, via grano boro. Então, o primeiro que nós utilizamos foi na safra 19 e 20. Curiosamente, essa semana eu peguei uma análise de solo de 2017 que eu fiz. Nessa análise tinha uma análise que eu peguei por curioso de uma área anulada, que era um cerrado desmatado, cerrado, que não foi aberto. E tinha a nossa área que nunca foi utilizado nenhuma aplicação visando apenas boro. E já fazia 22 anos de cultivo. Nessa área de cerrado, nessa análise que eu peguei, tinha 0,13 ppm de boro. Nessa área nossa de cultivo, tinha 0,22 ppm de boro. Aí eu peguei, então, 2017, uma análise de cerrado, uma análise de 22 anos de cultivo, 0,13 e 0,22. Depois de 5 anos, eu peguei uma análise que foi feita agora em agosto. Nós temos 0,38 ppm de boro. Certo? Então, dá para ver que além de ele ficar disponível para a planta durante a cultura, ele está ali no solo, porque melhorou nossos índices de boro. Quanto a resultados, no primeiro ano que nós utilizamos, foi nítida a diferença. Eu deixo no primeiro ano que está utilizando e tal, vai fazer as faixas. naquela safra deu alguns dias de estiagem e onde não tinha sido aplicado, a soja era diferente. Então, o sistema radicular onde tinha boro era mais agressivo. Quando veio a floração, o abortamento de flor foi muito nítido. Foi impressionante a diferença do abortamento de flor e abortamento de vagem. E o PMS também foi diferente. Tanto é que deu sete sacos por hectare de diferença. Onde foi aplicado e onde não foi. Um lado a lado. Então, a partir daquele momento, se definiu que vai ser feita a aplicação de boro. Não precisa mais teste. Aplicação via solo, porque ele é muito móvel no solo. Mesmo sendo pouca quantidade aplicada, ele é muito móvel no solo. então, ele vai via chilema, que é a principal fase da absorção. Como ele é absorvido, nós nunca fizemos nada via folha. Então, praticamente, 100% do nosso boro é via granoboro e via solo. Bom, Leonel, é muito interessante essa sua experiência com o uso do boro. reforçando que a quinta safra que vocês efetivamente têm utilizado o granoboro como fonte de boro e que efetivamente vocês têm percebido, observado e quantificado excelentes resultados, especialmente no enraizamento, especialmente na retenção de flores, que é uma das funções do boro relacionadas ao florescimento, que é atuar em dois elementos da biologia floral. Eu queria mostrar esse trabalho aqui, ou parte dele, na verdade, que vem confirmar um fator que você observou, que é a elevação dos teores de boro ao longo da safra, quando se usa o granoboro. Esse trabalho aqui nós conduzimos nas safras de 2022 e 2023 em parceria com o pessoal da Nemabil, do Dr. Claudinei Caps. Então, nós medimos aqui o efeito do uso do granobor como fonte de boro na soja e o seu efeito residual no milho safrinha. Dentre vários resultados que eu trabalho possibilitou e produtividade, eu vou destacar exatamente esse que vai fazer uma confirmação da informação que você observou em termos de teores. Um dos resultados é exatamente esse que está aparecendo aqui na nossa tela. Então, a gente tem aqui a curva no eixo X de incremento de boro que foi de 0 até 3 quilos por hectare usando o granobor como fonte de boro e aqui no eixo Y o teor de boro no solo após a colheita da soja. Então, veja que a gente tem um número, um dado que mede o efeito de acumulação desse boro após a cultura principal ter sido plantado e essa própria cultura também vai extrair esse elemento e o que fica que é como realmente um efeito residual. Então, a gente percebe o seguinte, houve um teor de boro praticamente não, houve um efeito linear em termos de teor de boro como residual no solo em função das doses e aqui quando a gente observa sob o ponto de vista estatístico essa equação de regressão linear ela fala o seguinte, se a gente desmembrar aqui os coeficientes esse coeficiente angular aqui que está ligado ao X ele nos dá de maneira prática a seguinte informação veja que o coeficiente angular ele mede a inclinação da reta então a gente teria aqui o número 0,07x o que na prática significa o seguinte para cada 1 kg de boro aplicado via grano boro há um incremento de 0,07 mg por decímetro cúbico ou ppm de boro no solo então esse é um ganho é um resultado que a gente tem na pesquisa mas que tem também na prática e comprovado agora pela experiência e pelas informações que o Leonel acabou de nos passar que efetivamente o grano boro tem deixado um residual de boro no solo ano a ano incrementado claro esse valor aqui ele vai variar de solo para solo de ambiente para reambiente mas a gente tem que para essas condições experimentais um incremento de 0,07 ppm de boro para cada quilo de boro utilizado via grano boro esse é um número interessante bom Leonel então como a gente viu você trouxe boas experiências e informações sobre o uso do boro e aí eu pedi licença também para complementar com um dado nosso de pesquisa que também está totalmente alinhado com o que você tem observado no dia a dia na produção bom vamos para nosso quarto ponto que é a respeito do grano boro então o grano boro ele é um produto ele é um tetraborato de sódio penta hidratado ele é comercializado pela Rio Tinto US Borax no Brasil e tem sido um produto de grande aceitação em várias culturas especialmente culturas de alta demanda por boro como palma de óleo o próprio algodão a cultura da soja também tem a gente tem tido várias boas experiências os produtores tem utilizado cada vez mais o boro ele tem sido um elemento em que tem havido muita investigação científica em termos de utilização e por sua vez muito uso no campo com a percepção de boas experiências e bons resultados solos brasileiros efetivamente via de regra são solos com baixa reserva de boro o que efetivamente leva à necessidade de uso eu vou entrar aqui no ponto o grano boro tem sido apontado por meio de estudos pesquisa e a própria prática de campo como a fonte de boro de maior eficiência agronômica para aplicação via solo nos conte um pouco sobre sua vivência ou experiência com este produto especialmente sobre a forma de aplicação eu não tive oportunidade ainda de ir na propriedade de vocês mas já soube por colegas parceiros que você tem uma expertise a sua equipe na propriedade muito grande com a parte de regulagem de máquina e se você puder realmente compartilhar essas questões como você trabalha na prática dosagem regulagem aplicação e avaliação da qualidade dessa aplicação se você puder dar uma explorada sobre isso acho que vai ser muito útil para auxiliar quem estiver nos assistindo então nós já vamos no quinto ano que foi aplicado o grano boro o equipamento que nós utilizamos com ele é o mesmo equipamento que nós jogamos adubo a lanço tanto fósforo como cloreto como ureia que seria a própria calcareadeira mas tem que ser um equipamento muito tem que ser um equipamento bom equipamento com manutenção em dia porque qualquer vamos falar assim na linguagem do produtor agora qualquer frestinha ali na comporta vai bagunçar toda a aplicação então tem que ser um equipamento muito bem alinhado a granulometria dele é uma granulometria muito parecida com o cloreto de potássio então nós embarcamos na mesma na regulagem parecida com o cloreto de potássio mas ao invés de aplicar 200 kg por hectare nós vamos aplicar 10 então aí que mora o perigo entre aspas precisamos ter uma equipe muito bem treinada e tem que ter muito cuidado na calibração né todas as vezes que eu apliquei ele foi puro foi 10 kg por hectare visando um quilo e meio aproximadamente um quilo e meio de boro por hectare precisa ter muito cuidado na aplicação o equipamento tem que ser bom e equipe bem treinada e sempre conferindo cada apliquei tantos hectares vai lá vê confere como se se realmente está batendo a dosagem que foi aplicada com a área que foi aplicada porque se você quer aplicar 10 para você ir para 25 é é muito rápido o erro e se você vai para 25 só vai ter uma fitoxidez na soja né 25-30 falando em soja então eu falo por minha experiência então é é fácil de aplicar não é difícil mas tem que ter cuidado assim como todas as outras operações que nós vamos fazer só dobra um pouquinho mais o cuidado que não tem erro a faixa de aplicação que nós fazemos é 30 metros e o equipamento que nós utilizamos é o Hércules da Estara mas tem outros equipamentos outras marcas que também vai fazer a mesma função mas o produtor a maioria dos produtores é também então tem alta tecnologia e eu acredito que não é dificuldade nenhuma em aplicar 10 quilos por hectare numa faixa de 30 metros de de grano borne mas o o melhor dos mundos seria junto com o cloreto de potássio ele misturado com o cloreto de potássio seria o melhor dos mundos porque aí você minimiza muito o erro de aplicação por exemplo se eu aplicar 200 se eu errar 10% se eu aumentar 1 quilo de grano borne por hectare então é risório que aumentaria 20 quilos de de cloreto então você minimiza muito o erro mas ele puro é tranquilo tem equipamentos bons os produtores estão preparados para aplicar e não tem não tem erro nenhum quanto outra coisa muito interessante do grano borne que a nossa região ela 6 meses de seca 6 meses de chuva nas primeiras chuvas é meia hora chove 60 milímetros então isso daí leva os nutrientes embora se ele não tiver uma solubilidade ideal o que eu chamo de solubilidade ideal como é o grano borne gradativa senão você acaba aplicando você vai perder todo o teu teu investimento então o grano borne já é mais uma vantagem é isso daí que ele te dá uma uma vai deixando vai disponibilizando o borne gradativamente conforme a cultura vai necessitando perfeito Leonel né eu queria agradecer tá a sua participação acho que acho que foi muito boa tá só do ponto de vista prático da coisa né e ao mesmo tempo com princípios técnicos bem rigorosos né como você elencou em relação a parte da do diagnóstico a parte da seleção né da fonte como grano borne que você usa a parte da regulagem das máquinas né então acho que foi muito boa sua participação certamente vai trazer uma engrandecimento muito grande aí para o conhecimento prático né de uso do grano borne né para os produtores tá os produtores nos procuram com dúvidas exatamente relacionadas né essa parte da aplicação a talvez alguma dificuldade com relação a regulagem de equipamento tudo e você trouxe uma visão de que realmente é possível fazer né tendo algum cuidado com relação a manutenção a estar próximo ali né do pessoal de campo conferindo avaliando e fazendo realmente a tarefa de casa né nossa do dia a dia tá então é em meu nome nome da Rio Tinto e o S. Borx a gente agradece muito a a sua disponibilidade né de participar conosco aqui do nosso da nossa entrevista técnica e aí eu devolvo a palavra caso você queira fazer algumas algumas considerações finais Obrigado Eduardo eu que agradeço pelo convite e estou disposto a qualquer coisa que vocês precisarem sobre a aplicação assim como seja a equipe que vocês já esteve presente na fazenda posso tentar procurar ajudar vocês como vocês também podem nos ajudar e se tiverem mais informações e como outras pessoas estão fazendo também agradeço né então queria agradecer a vocês a Rio Tinto pela oportunidade de estar participando aqui e muito obrigado Excelente Leonel brigadão